Que maneiro aí! O Enrique está barbarizando! Tá aí, né? Ô, minha filha, que carinha tristinha é essa? Que que foi, Taná? Você não tá legal. É o Israel. É o segundo dia seguido que ele falta. Você não sabe por quê? Não. Eu lhe dei uma desculpa esfarrapadésima pra Olga, mas eu não engoli, não. Ué, Taina, mas por que então que você não liga pra ele? Eu já liguei. Mas na casa dele parece que estão escondendo alguma coisa. Ah! Israel? Que que é isso? Que que é acontecendo no teu rosto? Eu fiquei aflita! Você desapareceu! Na sua casa ninguém quis falar nada! Desculpa, Tainá. Não tive problemas. Poxa, Israel! Você acha que eu não fico preocupada? Que eu não ligo? Faz mais isso não, tá? Da próxima vez dá notícias, pelo menos. Sabe o que é, Tainá? A minha ex-namorada. Ah, Suzy. Ela tá me perseguindo direto, Tainá. Aprontando um escândalo atrás do outro. Anteontem ela apareceu lá em casa, aos berros, na hora do café da manhã. Poxa, isso é muito desagradável. A vizinhança toda ficou olhando. Um bode. Nossa! E ontem eu tava vindo pra cá, ela praticamente se jogou na frente do carro. Eu tentei controlar a situação, mas é que ela perdeu o controle. E o resultado foi isso. Mas, mas, por que que ela entrou nessa de repente? Não, não foi de repente. Lembra quando eu falei pra você que ela tinha voltado a fazer escândalos? Uhum. Pois é, só que... Agora piorou. Tainá, a Suzy tá sabendo que a gente tá junto. A menina é super problemática, bebe, vive dando escândalos. Coitado do Israel. E como é que ele tá? Fora algumas escoriações, tá legal. É, na verdade, eu acho que ele ainda tá na dela. Por que que cê acha isso? Essas coisas a gente sente, né? Pela voz dele, o jeito, sei lá. Cê acha isso mesmo, né, Tainá? Acho. Bom, pelo menos essa situação me serviu pra mostrar uma coisa. Que ele ainda gosta dela e eu ainda gosto do Léo. A verdade é que a gente tava se enganando. Que chato, né, gente? Eu tão bem com o meu Henrique e Luiz e vocês dois aí na mó deprê. E tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, Bela. Acho que ninguém pode fazer nada. O negócio dá tempo ao tempo e esperar que isso resolva da melhor maneira possível. Falando em resolver, amanhã é a final do Academia Versa Academia. E, como tudo indica, eu acho que é o meu namorado Henrique e Luiz que vai levar, né? Coitadinho do Ériclis. Ô, Júlio, se eu fosse você, não preparava o enterro antes do defunto, não. Credo, Bela, eu, hein? Pra mim, quem vai ganhar é o Ériclis. Aí, pra sair do labirinto de Creta, Ícaro fez uma asa. E essa asa ele fez, brother, com penas de coruja, com asas de morcego. E saiu voando. Só que ele resolveu, brother, ver como é que era o sol. Então, a cera que ligava essas penas derreteu. Aí, ele caiu lá de cima e morreu. Absolutamente correto! Só tem jeito pra coisa, hein? Eu vou te indicar pro Flávio pra você ser assistente dele. Ih, tô fora, verdade. Vamos lá, faz mais uma pergunta aí. Ô, Ériclis, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre esse tal aí dícaro. Tá bom, pode fazer. Quais foram as últimas palavras dele? As últimas palavras? Ih, brother, não faço a menor ideia. Sai de baixo! Ah, brother!